Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Gabriel Rabelo quem fala, professor de contabilidade para concursos e exames há mais de 11 anos, editor fiscal da Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro e autor do curso Imposto de Renda de A a Z, que vou deixar o link aqui para quem quiser conhecer, onde a gente aprofunda tudo sobre o Imposto de Renda, beleza? E antes de mais nada, antes de a gente começar esse vídeo, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no nosso canal. Estamos chegando aos 100 mil inscritos e cada inscrito conta, não que isso signifique muito, mas para quem produz conteúdo aqui no YouTube, isso é uma marca bastante importante, vamos receber lá a nossa plaquinha e é isso aí, beleza? Mas vamos embora, vamos responder uma dúvida que eu tenho recebido constantemente dos nossos alunos do curso IRPF de A a Z. Gabriel, os testes de Covid podem ser deduzidos do Imposto de Renda de 2021? A gente fala em nosso módulo, deduções sobre despesas médicas, que não existe limite para as deduções de despesas médicas. Então, o regulamento do Imposto de Renda, ele fala que os gastos que você teve com médicos, com hospitais e assim por diante, eles podem ser deduzidos. Então, o regulamento do Imposto de Renda, eu vou ler aqui para vocês rapidamente, ele diz o seguinte, Na determinação da base de cálculo do imposto, pode ser deduzido pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogo, terapeutas ocupacionais e hospitais, e as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. Então, vejam que no regulamento do Imposto de Renda, existe a previsão para você deduzir os exames laboratoriais, não é mesmo? E o teste de Covid, caso você tenha feito particular, ele é um teste laboratorial. Caso você tenha feito pelo convênio e você não arcou com nada disso, obviamente você não pode deduzir. Mas se você arcou com esse teste de Covid, você pode sim deduzir na base de cálculo do Imposto de Renda. Só que, todavia, isso vai depender se esse teste de Covid foi feito em um hospital ou em um laboratório, ou se ele foi um teste de farmácia, porque se for um teste de farmácia, aí não pode, porque essas despesas com vacinas, medicamentos, essas coisas de farmácia, elas não podem ser deduzidas. Mas se foi feito em um hospital, se foi feito em um laboratório, aí não tem problema, você pode deduzir. E se você adquirir um medicamento também em farmácia, vamos supor, você comprou antibiótico, você comprou os remédios lá, sei lá, você toma ou não esses remédios, isso aí cada um tem a sua consciência. Mas se você comprou remédios relativos a tratamentos, essas coisas, isso também não pode deduzir, porque a legislação do Imposto de Renda, ela proíbe. Exceto se isso, você estava internado e você arrecou com isso dentro da conta hospitalar, beleza? Então é isso aí, o teste pode sim ser deduzido se ele foi feito em um hospital, em um laboratório clínico ou se foi feito por um médico. Se for farmácia ou empresa normal, não pode ser dedutível. Até tinha um projeto de lei tramitando que ele previa, ele queria prever que esses testes rápidos, não sei o que, pudessem ser dedutíveis também, mas eles não foram para frente. Lembrando que só pode ser reduzido também se for um gasto seu ou de algum dependente seu, ou do titular ou de dependente, ou de alguém para quem você paga a pensão alimentícia, desde que haja uma previsão na sentença judicial, falando que você pode abater os gastos, que você pode arcar com os gastos médicos dele e pode abater isso do Imposto de Renda. Senão, caso contrário, você não pode, somente seu e dos seus dependentes. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu joinha aqui, mande suas dúvidas que a gente vai responder sempre que possível. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.